Olá meus queridos amigos e minhas queridas amigas, eu sou Rabino Moré Ventura, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e agora vamos falar sobre um tema muito importante e muito misterioso, o momento da morte, o momento da partida. E eu falo pra vocês, esse assunto não é apenas uma curiosidade, mas para as pessoas que acreditam na sequência da vida, na vida após a vida, esse assunto é essencial. Por quê? Porque ele pode transformar um momento que pode ser traumático, medonho, num momento maravilhoso de revelação e transcendência. Quem já acompanhou outras pessoas nessa passagem, como eu tive o mérito de fazer, sabe o quanto que é determinante o preparo da pessoa que está acompanhando, quanto mais o preparo da pessoa que está para fazer esta passagem. Então as pessoas que ficam ignorando o único assunto que a gente sabe que vai acontecer com a gente na vida, eu digo, perca um pouco de medo e olhe pra frente, encare de frente o assunto e comece a transformar a morte numa passagem. Para falar sobre esse assunto com você, eu trouxe o Talmud Babilônico. Aqui eu trouxe o tomo Berahot, estamos na página 8a. Bora lá ouvir uma reflexão dos antigos. Diz o seguinte. Também foi ensinado assim. 903 qualidades de morte foram criadas no mundo. A mais difícil de todas, comparada com estrangulamento. E o exemplo interessante que o Talmud traz aqui é o seguinte. Imagina a alma como se fosse uma planta de algodão. E nessa planta você tem um espinho. Você tem um espinho grande, ou um galho grande. E na hora que você puxar o algodão dela, o que vai acontecer? Aquele espinho, aquele galho vai rasgar ela. Ou seja, isso aqui é a ilustração do processo traumático que uma alma pode sofrer no momento da morte. Esse é o pior que tem. Como se fosse um estrangulamento. Nihachébeculán. Veja só. A mais agradável de todas, ele não está dizendo a menos traumática. Ele não está dizendo o tipo menos dolorido de morte. Ele está dizendo a mais agradável de todas. Qual é? Neshiká. A morte que é um beijo. Aí, a gente tem que explicar agora o que significa isso, né? O que que significam mortes diferentes, uma morte traumática e uma morte que é tão agradável quanto um beijo. Vou explicar. Essas mortes, elas se referem a tipos diferentes de pessoas. Imagina uma pessoa, por exemplo, que a vida inteira dela, ela investiu somente na parte física. Somente nos prazeres do corpo, ou somente nos prazeres emocionais mais baixos, mais primitivos. Uma pessoa que a vida inteira dele, ele ficou somente ligado a sexo, a comida, a vaidade, a futebol, a beleza, a novela, a compras. Essa pessoa, meu amigo e minha amiga, ela se identifica tanto, mas tanto, mas tanto com o corpo e com as emoções mais primitivas e mais baixas, que na hora que ela se vê retirada dessa realidade, ela se sente verdadeiramente morrendo. É como se ela estivesse sendo rasgada, a exemplo daquele algodão que é tirado da planta e cortado pelo espinho. Não é porque a morte é desagradável, mas é porque a pessoa se identifica tanto com a parte física que está morrendo, que é óbvio que a sensação dela vai ser de morte, de fim. Agora vamos pensar num outro tipo de pessoa. Numa pessoa que sim teve prazer físico, sim teve prazer palatal, sexual, torceu, jogou futebol, mas que o foco da vida dessa pessoa era a sua dimensão espiritual. Essa pessoa trabalhou e desenvolveu as suas emoções mais elevadas. Amor ao próximo, serenidade, altruísmo, perdão, agradecimento, fé. Essa pessoa, nesta vida física, que se trabalhou se identificando com a sua parte espiritual. O que vai acontecer com esse indivíduo? Na hora que ele partir daqui, quanto mais elevado ele for, menos doloroso será. Porque ele já não se identifica tanto com a parte física, com a parte instintiva, com as emoções baixas. Agora, o que vai acontecer com aquele indivíduo que ele já conseguiu chegar num nível onde ele sabe que o corpo, naquele nível alto, é a última separação, é a última cortina, o mundo físico é a última cortina que separa ele da transcendência maravilhosa, que é o prazer absoluto, que é estar apegado ao Criador. O que vai acontecer com esse indivíduo na hora da partida? Ele vai se sentir tão bem de estar voltando à origem. Ele vai se sentir como um peixe que está voltando ao mar. E pra ele, essa sensação vai ser igualzinho à sensação de um beijo. Um beijo apaixonado. Então vejam que reflexão maravilhosa. Agora, o que essa reflexão traz pra gente? É um pedido. É um pedido pra todos aqueles que de verdade acreditam na sequência. De verdade acreditam na eternidade da alma. Vivam esse mundo físico. Aproveitem desse mundo. Mas não se esqueçam que nós somos almas tendo uma experiência no mundo material. E quando a gente for lidar com esse tema, a gente não tem que pensar em algo aterrorizante. A gente tem que pensar num retorno. Mas o retorno tem uma hora. E quem marca essa hora não somos nós. A gente tem que estar preparado. Isso sim. Um grandíssimo abraço pra vocês. E a gente continua a série em outro momento. Se Deus quiser. Que o Eterno abençoe vocês, meus amigos. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha e assina nosso canal. E vem participar da nossa página no Facebook, que é Pergunte ao Rabino fazendo suas perguntas. Abraço.